Recado do Telespectador DDD3399111443 Vem interagir com a gente no nosso WhatsApp. Ah, gostei. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Tô jóia, Eunice. Você tava sumida. Sou Eunice Castro de Telflotone Centro. Gostaria de te pedir pra mandar um balanço pra mim. Vou mandar. Vou mandar um balanço pra Eunice lá em Telflotone. Vamos lá. Balanço, Eunice. Gosto muito do balanço geral. Sua equipe é brilhante. Ó, ó, ó. É, você viu? Que ela nem tinha viu, hein? Você. Sua cabeça é brilhante, ela. É. Você é um apresentador de ponta. Eu tô jogando agora na ponta. Antigamente eu jogava mais centralizado. Hã? Atacando de beirada. Do jeito que você fala, o cara dos dois lados aí. Você é um apresentador de ponta. E acertou, menino. Eu era pivozaça. Agora eu tô jogando de beirada. Só nos tapa. O programa é mil. Obrigado por você existir. Copiou essa mensagem da minha mãe. Não copiou, não? Hã? Eu sou o quê? Sou o único. A minha mãe também fala isso, rapaz. Obrigado por você existir, meu filho. Você é o melhor filho que eu tenho. Meus irmãos só não podem saber, né? Coitado deles. Nó, que foto top. Antonella. O nome é top. O nome é italiano, você sabe, né? Antonella, direto de Ipatinga, balançando geral em casa. Almoçar sem o Nico, não dá. Isso mesmo, isso mesmo. Abraço a todos do Leste Mineiro. É Van Mendes. E a Antonella já disse. Almoçar sem o Nico, não tem jeito, Lamonier. Fico muito feliz porque a audiência almoça por mim nesse horário, né? Eu não almoço. Isso é um beijo. Que foto linda. Eu gosto dessa foto. Manda essa foto pra mim aí, G.A. É o G.A. que ficava antigamente. Boa tarde, Nico. Aí sim, hein? Ela tá tipo a Shakira ali, não é não? Hã? Hã? Boa tarde, Nico. Essa é a Sofia. Adora fazer a sua dancinha. Você conquistou a criançada. Parabéns ao BG. Você sonota mil. Sofia. Amanhã não. Que dia? Amanhã que dia? Amanhã é quinta. Sexta-feira. Sexta-feira eu vou dançar. O Galo vai ganhar de goleada do Corinthians lá e eu vou fazer a dança do Galo doido. Hã? Na sexta, porque vai jogar na quinta. Um beijo pra Sofia. Próxima. Boa tarde, Nico e toda a equipe. Sou Aelto do Grande do Queijo. O Aelto tava no ar aqui. O Aelto mandando mensagem pra gente, então, se eu tava lá em casa? Oxi. E eu, hein? O Aelto, sem problema, meu filho. Não. Ele mandou uma foto me assistindo e falando, você tá em casa agora? Ah, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Esse jornalismo não tem pra ninguém. É o melhor do mundo. Abraço a todos vocês do BG. Aelton. Aelto das cadeiras. É. Sabe por quê? Ele mexe com o negócio de cadeira, de aniversário? Boa tarde, Nico. O que que é isso? Que conversa é essa? Deixa eu ver aqui. Boa tarde, Nico. Aqui é o José Otto. É, parece que é o Estela mesmo. Estou convidando para almoçar uma buchada de bode. Ô, eu não vou, não. Diz que esse negócio é forte demais. Hã? Já comeu, Renato? Você é de lá, da região, né? Buchada de bode. Buchada de bode. Prato típico do Nordeste. Eu tenho um amigo, Luiz Carlos Rampinelli, descendente italiano. Mora em Juiz de Fora. Luiz Carlos Rampinelli lutou comigo quatro anos em Juiz de Fora pra comer uma buchada. Todas as vezes que eu marquei, eu desisti. Ô, José Otto, eu quero te agradecer pelo convite honroso. Você quer ir no meu lugar? Eu... Quer? Então ele pode marcar. E o Nike vai... É um prato típico do Nordeste. É um convite solo. Entendeu? Convite solo. Só pra mim. Mas ele não diz que é pessoal e intransferível. Então eu vou transferir pra você. Nessa foto, é um carré. Corte nobre do Cordeiro. Aqui eu vou. É carré que fala o carré. É carré mesmo, né? Aqui eu vou. Você chamou isso de costelinho, Lamonier. Que vergonha. Isso aqui é um carré, Lamonier. É um corte nobre de Cordeiro. Que eu identifiquei na primeira. Seu programa é meu, José Otto. No carré eu tô chegando. Isso aqui é o quê? Manjericão? Eu tô chegando no carré. Agora, na buchada de bode eu vou passar pra próxima. Próxima! Também não como bolo com cobertura de chocolate, não. Todo mundo já sabe disso. Não, não como. Bolo com cobertura de chocolate. Eu já não gosto de bolo de chocolate. Com cobertura de chocolate. É porque eu sou chocolate já. Ficar comendo bolo mesmo, é a essência minha. Hã? É? Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Eu tô joia, Marlúcia. Nico. Hã? Que dia você virar aqui em Patinca para degustar essas coisas gostosas? Eu faço bolo também. Bolo de chocolate e de cenoura. Você vai fazer um de cenoura sem colocar negócio por cima. Para os meninos você pode colocar brigadeiro? Pode colocar isso aí para os meninos aqui que vão comigo. O meu não. Você faz o bolo comum sem negócio de negócio em cima aí. Torta de banana também eu gosto. De maçã também eu gosto. Gosto de tudo. Ah, só não gosto de chocolate. Abraço para toda a equipe.